O que é 13 anos de idade quando eu fui acometido em uma enfermidade? Às vezes eu passo nas congregações e eu sigo de Deus que contar esse testemunho, porque é isso Deus me cobra. 13 anos de idade, não perdi um ciclo de oração, nem pela manhã, nem pela tarde. Todo dia, toda semana. Mas fui acometido em uma enfermidade em meu intestino e essa enfermidade, ela tinha uma evidência externa física, porque eu tinha um líquido que corria pelo meu umbigo. E esse líquido tinha um mal cheio que as pessoas sentiam a um metro de distância. Era uma coisa terrível. E nós não tínhamos condições de não nascer. O meu pai tinha vindo de recente, motorista de táxi com um problema de paralisia. Isso é uma história que Deus resta a nossa saúde. Está lá igualmente. Mas saúde do quê? E pedi misericórdia. E eu lembro que em uma quarta-feira, fui para um ciclo de oração pela manhã, Deus tinha tocado o meu coração, o fogo estava aceso. E eu dizia, Jesus, Jesus, eu sou Deus. Jesus, eu confio em Jesus. Faz o milagre em minha vida, Senhor. Oh, péssimo! Eu não aguento mais, não. Eu entrei naquela congregação. Não era bonito o que eu estou com vocês, não. Era pequeno, menino. Era uma congregação que era a nossa sede, que deveria ter ali uns 5 metros de largura, ou uns 11 de comprimento, o máximo isso. E eu me recordo que lá no banco de trás, eu me levantei assim de lado, falei para a irmã Iracy, esposa do nosso pastor Joaquim de Saudosa Memória, disse, minha irmã, olha por mim, eu estou muito enfermo, eu já não consigo andar, não consigo mais estudar, eu estou com muitas dores. E ela disse, meu filho, venha para cá, que Jesus cura. E eu saí lá. Eu fui, não era um pouco bonito como esse, não. O pastor, era um pouco de madeira, eu fiquei ali do lado. Fique aqui, nós vamos lá para você. Tinham 4 irmãs naquele ciclo da oração. A dirigente Iracy, a irmã Iracy, a irmã Iracy era vice, mas duas irmãs, duas delas já estão na eternidade. E eu fiquei ali, ajoelhado, aí Iracy fez uma oração, aquela oração simples, 4 irmãs, mas naquela oração, eu senti o poder do Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu acho que eu levei, Deus foi, eu fui, eu saí da terra. Eu saí da terra, assim, foi um choque de Deus. E ela abriu o olho para ver se as irmãs estavam vendo, que as irmãs toda hora nasci, não é? E eu me sento, foi assim, do tempo de novo. Eu me levantei, aí fui sete lá atrás. Quando eu setei, eu setei a fumada. Aí, eu fiquei ligado. Aí, eu não estava no meio. Aí eu peguei assim, ó, abriu o botão da minha camisa, assim, né? Até olhei assim. Tinha duas bolas, parecia dois capuz no meu dão. O pastor não nos conhece, meu irmão. Ele não veio aqui para contar fantasia, né? Conhece a nossa família. Nossa senhora, ele nos conhece também, essa história lá. Era quarta-feira. Quando eu venho, a camisa que eu vi, corri para o sanitário da igreja. Limpei aquilo ali. Eram dois capuzes de algodão, assim, desse também, o branco, como aquela coisa que saiu. Aí, eu corri para dentro da igreja, né? E eu fazia assim. Eu não quero agradecer uma vez. Você sabe o que, meu filho? Jesus me curou. Uma criança, né? Três anos e idade, ela olhou assim. Como assim, meu filho? Jesus me curou. Se você está melhorzinho, eu estou melhorzinho. Eu estou melhor. Deu uma vez mais filaico, a gente sabe que ele tem uma proteção. Ele ainda achou que era assim. E eu digo, não, Jesus me curou agora. Se vieram para cá, eu ia me agradecer. Mas eu não estava agradecendo. Eu saí correndo para casa. Eu corri para casa. O meu irmão, o Nelsinho, que é o Nelson, que nós todos conhecem, que já esteja nessa congregação. Nós temos um terreno baldio, assim, grande. E ele estava brincando no campeão que tinha um pegueireiro assim. Coloquei a gente, assim, nos ombros. Que a gente chama lá do cancote. Deu pegueireiro assim. Coloquei a gente, assim, sai correto para casa. Aí, meu irmão, quando eu vi os anjos, disse, Menino, não faça isso, não. Que você está doendo. Eu digo, não estou, não, mãe. E Jesus me curou. Agora, não sei o que é a ação. Eu entrei dentro de casa, minha mãe olhou para mim assim. E ficou espantada. Será que entrou? Ou eu não estou melhorzinho. Não, mãe, pra que remeci? Jesus já curou. Será que curou? Eu digo, curou. Como é que você tesou? Não estou benzinho. Eu quero... É, meu irmão, é, meu irmão. É, meu irmão, é, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão, é, meu irmão. 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 Não está aqui para ouvir o outro Não está aqui para ouvir o outro Ao ouvir o nosso velho de soltar Dizendo lá, traz um bem para fora Não aditiva a vida que ao terra já é o amor Isso é quem? A vida é a paz! Quem? Respetação! Ele se diz na minha voz e a sua te ofercia Essa foge e o que é seu nome é xerobá Para o corpo de Jesus levantar Levantar, 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 levantar E eu vá com a sede pequenino Que você se ganha quando encarava Quero me torne o meu último Suas mentes do respeito ele vai se desviar De você te dar pega essa noite Agora, 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 agora Temos também Altos elementos dois Altos elementos dois A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL